Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um assunto que há tempos já era pra termos debatido aqui, né? Mas nunca sobrou tempo pra falar a verdade, mas, caras, eu precisava, tá? Pra dizer bem a real pra vocês, eu precisava muito falar sobre isso. Hoje nós temos novidades, inclusive, a respeito e por isso não dá pra esperar mais também. Galera, nós vamos falar sobre os problemas de Assassin's Creed Valhalla. Meu, chega mais. Seja bem sincero comigo, beleza? Como tá sendo a sua experiência com o jogo? Tá tudo ok? Tá tudo legal? Você, né, enfrentou aí alguns bugs? Você enfrentou muitos bugs? E aí, desses bugs, quais afetaram de verdade aí a sua experiência diretamente? Caras, pois é. Primeiro, eu vou falar pra vocês da minha experiência até agora, tá? Logo que o jogo saiu, ele teve uma atualização de Day One, eu fiz e de boa, fui jogando, né? Bugs engraçados do tipo boneco tripidando na tela, voando, essas coisas, acontecia, tá? Dessa categoria de bugs que eu vou chamar aqui como clássicos engraçados, vai, né? Eu peguei três apenas em 98 horas de gameplay até hoje, tá? Eu tô jogando na versão de PC, tá, pessoal? Em uma delas, o meu boneco, ele caiu do nada em um lugar, em lugar algum, saca? Tipo, ele tava pulando, tava fazendo um parkour assim, e ativou no boneco a animação de quando ele tá caindo. Só que ele não tava caindo, ele ficou preso no ar, só que balançando as pernas assim, as mãos e tal, e morreu. Do nada morreu. Ah, de boa, né? Carregou a missão de novo e show, não aconteceu mais. Em Niotunheim, na última missão, né, onde a gente tá lá na festa e precisa fazer com que o povo beba bastante hidromel, quase todos os NPCs estavam sem copo na mão, ou o copo tava flutuando e tal, tipo, mano, de boa também, tá? Geralmente, esses bugs de boneco zoado, animação e tal, a gente que joga a franquia há tantos anos, convenhamos, vai, vamos ser sinceros, a gente nem liga mais na sua maioria, a gente sabe que tem, vai ter e tal. Eu mesmo, quando acontece um bug desse nas lives, eu até comento, a galera aqui tá acostumada, eu grito, né? Olha aí, mais um clássico e tal. E beleza, mano, beleza. Se não acontecer, não é Assassin's Creed, né? A gente conhece. Porém, porém, quando um bug começa a prejudicar a experiência do jogador, aí ele não é mais engraçado. E é o que tá acontecendo muito desde o lançamento de Valhalla, cara. Eu vou citar aqui os mais problemáticos, tá, pessoal? E que precisam, na minha opinião, ser corrigidos assim emergencialmente pra ontem, tá? O primeiro deles é o quê? Jogo fechando automaticamente, cara. Diversos jogadores relataram, né, e me enviaram aí prints do jogo crashando. E, inicialmente, isso só tava acontecendo nas plataformas PlayStation 4 e Xbox One. Mano, raramente eu vi alguém comentando ou reclamando disso no PC. No entanto, galera, as coisas, né, foram tomando aí proporções maiores depois da atualização, da última, né, atualização que o jogo teve. Que, mano, convenhamos, deveria ter focado nesse tipo de problema. Mas não, ao que parece, a atualização complicou ainda mais e até o PC entrou no meio da briga. Todos os dias, mais e mais pessoas me enviando mensagens, pedindo ajuda, porque o jogo crasha a cada jogatina. Pessoal, eu, Calil, tá? Eu tive, em 98 horas de jogo, apenas 4 experiências dessa. 4 crashadas, vamos assim dizer, tá? Pouco pra 98 horas? Ok, sim. Mas eu conheço muitas pessoas, amigos pessoais, meus, que estão jogando nos consoles da geração passada e, entre aspas, aí, todo dia crasha. Velho, isso definitivamente estraga a experiência. Imagina você ter que reiniciar seu jogo de duas a três vezes por dia. E sim, fica pior. Desses fechamentos bruscos que o jogo faz, emendamos aí no segundo gigantesco problema que tá rolando. Perca de saves. Cara, isso, perdoa a expressão, mas fodeu geral. Muitas e muitas pessoas inscritas aqui do canal, depois de ter, comentaram comigo, mandaram print, falaram nos grupos de membro, nas redes sociais, né? Que depois de ter um desses bugs em que o jogo fecha do nada, ao retornar, tenta carregar seu último jogo salvo e tem a triste mensagem em tela informando que não um, mas todos os seus saves foram corrompidos. Mano, jogadores com 20, 50, 90, cara, 130 horas de gameplay já perderam seus saves no jogo. Detalhe, isso em qualquer plataforma. Até o momento, ninguém tá livre de ter esse problema. É muito aleatório, saca? Pode ser, né, que tipo, sei lá, você faça aí 500 horas no jogo e nunca tenha esse problema. Velho, amém, amém. Mas pode ser que você tenha essas mesmas 500 horas, nunca teve problema e num belo dia, do nada, todos os seus saves amanhecerem corrompidos. Galera, isso é um problema tão gigante que não afeta só a experiência do jogador em si, mas afeta o psicológico do cara também. Eu penso eu, sei lá, meu, com esse exemplo maior que eu dei aí de, sei lá, 130 horas investidas, produzindo conteúdo pro canal, pra baixo e pra cima, do nada, eu ser obrigado a começar o jogo do zero outra vez? Eu, Kalil, simplesmente eu abandono, cara. Não dá. Tipo, não dá, cara. Eu não teria cabeça, saca, pra investir todas essas horas novamente no jogo. Mesmo produzindo conteúdo pro canal e sendo esse canal, hoje, parte da minha renda. Galera, eu não volto, eu não consigo, entendeu? Imagina quem não tem o jogo como trabalho. O cara não volta nunca mais. E pior, quando alguém for perguntar a sua opinião, esse cara nunca vai indicar o jogo pro amigo. E com razão, certo? Galera, por ser um problemão, não só eu, tá? Mas todo mundo pensava que essa atualização 1.0.4 resolveria isso de imediato também, junto com o problema aí de jogo fechando sozinho. Mas, caras, não aconteceu. Né? E como eu falei já, aparentemente prejudicou ainda mais quem nem tava tendo problema com isso. Aos que estão jogando no PC, galera, pelo amor de Deus, façam saves, tá? De tempo em tempo, em um lugar separado. Salve os arquivos. Ah, Calil, eu não sei onde estão os arquivos. Beleza, velho. Tá aqui na tela pra você, ó. Geralmente, né? Se você gravou, instalou o jogo nos diretórios padrão aí, vai ser no C2 pontos, arquivos de programa, Ubisoft, Ubisoft Game Launcher, Save Games. Salvem essa pasta cabulosa aqui, cheia de códigos, tá? Fazendo isso, penso eu, tá? Que se você tiver os saves corrompidos, você substitui a pasta toda e só alegria. Se não for isso aí, quem entende mais do que eu e, né, e puder colocar aí nos comentários sua sugestão também, vai ser muito bem-vinda, tá? Quem joga nos consoles, eu não sei direito como funciona, pessoal. Eu tô sem console aqui. Eu vendi os dois pra comprar o PS5 e a loja fez um péssimo trabalho. Foram totalmente não profissionais comigo e não vão nem entregar o meu console. Já pedi reembolso e tal. Então, eu não sei como fazer nos consoles, mas acho que tem como salvar em um HD externo e tal. Galera, eu ouvi alguém falando isso em algum lugar. Você que é do console e já tem aí um paliativo pro pessoal, comenta aqui no vídeo também pra ajudar a galera, velho. Por favor. Fora esses, né, esses problemas que, na minha opinião, são aí os mais terríveis, né? Existem outros também que atrapalham a experiência e um dos mais citados tem sido aí a questão da não interação com personagem Y ou X. Várias pessoas estão relatando que não conseguem acessar certa região, não conseguem fazer certa missão ou mesmo zerar o jogo porque um ou outro NPC fica inacessível. Você chega nele e não aparece, saca? A opção de interação. Nada tão grave quanto, né, os casos que eu citei. Mas, velho, sim, atrapalha claramente a experiência. Você não consegue jogar, você não consegue avançar, você fica preso, tá? Então, assim, existem probleminhas que precisam ser corrigidos. Probleminhas não, né? Problemões. Galera, o que eu quero com esse vídeo, tá? Primeiro, deixar claro que ninguém aqui no canal Gamer Liu Games está desviando os olhares pra sérios problemas que o jogo tem. Eu tenho visto, tenho acompanhado e juro que se eu pudesse ajudar de uma forma mais ativa, galera, eu faria. Quem me conhece sabe, eu faria. Mas, infelizmente, o Liu não trabalha na Ubisoft. Eu não tenho contatos lá dentro, né, com o desenvolvimento. E o local correto pra gente buscar socorro é, sim, no suporte oficial dos caras, tá? Aliás, eu vou deixar aqui na descrição o link pra que todo mundo com problemas possa ir até lá da maneira correta e relatar, tá? Ah, Calil, mas a Ubisoft Brasil não ajuda. Galera, presta atenção. Eu vou falar das experiências que nós, né, já tivemos aqui no canal com eles em relação a bugs de jogos. Sim, os caras ajudam, tá? Não é justo falar isso. Eles não são os desenvolvedores, é verdade. Mas eles estão em contato direto com quem resolve e colhem da comunidade o máximo de informações possíveis pra poder encaminhar isso. Ah, Calil, como que você prova? Bom, se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba, mas quem é mais antigo, né, certamente vai lembrar de problemas sérios que nós tivemos em Assassin's Creed Odyssey e que vocês reportaram e juntos fizemos vídeos, comentamos, falamos, reportamos pra Ubisoft Brasil lá no canal de suporte deles, do jeito que tem que ser. E adivinha, no patch seguinte, a correção que nós pedimos, nós aqui do canal, nós fomos atendidos. Eles já estão cientes desses problemas que eu citei em Valhalla, pessoal. Tanto que, se a gente entrar no fórum ou mesmo na página de suporte, a gente vai ver alguns procedimentos que eles já indicam. Também vou deixar o link aqui na descrição. Então, galera, eu gostaria de ajudar, mas não sou eu que vai contatar os devs. Por isso, vamos todos buscar quem resolve e onde resolve, tá? Calil, existe um prazo? Temos boas notícias? Sim, temos! Inclusive, é um dos motivos de estar fazendo esse vídeo também. Hoje, a conta oficial Assassin's Creed reportou que fez uma correção rápida no jogo pra corrigir problemas nas viagens, né, nas viagens rápidas. E afirmou que um novo update está pra chegar na próxima semana. Velho, eu senti um alívio, assim, gigantesco lendo isso. Mas eu espero, de todo o meu coração, que eles foquem no que é preciso dessa vez. Ou seja, os dois maiores problemas do jogo, os crashes e os saves. Pô, Calil, será que vão resolver aí o problema pra que ninguém, né, mais os tenha daqui pra frente? Ou eles vão corrigir os meus saves corrompidos também? Bem, galera, eu não faço a mínima ideia. E junto de vocês, eu tô aqui, na torcida, de verdade, torcendo pra que corrija, sim, o problema de quem já passou por isso. Meu, senão, esse percentual de pessoas, como eu falei lá há pouco, né, meu, não vão ter mais motivos pra voltar pro jogo. Tô errado? Como eu falei, depois de muitas horas investidas e perdidas, raramente alguém volta. Então, repito, eu não sei como vai ser, tá? E tampouco, né, se esse update vai resolver esses problemas. Mas eu tô confiante que eles tenham, assim, né, se atentado a isso aí. Quando chega, não sabemos também. Mas eu chutaria, pessoal, terça-feira, tá? Geralmente é quando a loja do jogo vira, os itens, né, desde Odyssey, né, mudam nessa data, chegam novidades no jogo e tal. Então, assim, eu acredito que vai ser terça-feira. Todavia, caso, assim, a gente consiga, né, essa informação aqui antes, eu vou avisar vocês no Twitter, beleza? Por isso, me sigam lá. O link, ele tá na descrição do vídeo. Eu falo em todos os vídeos pra que vocês me sigam lá, porque é lá onde eu trago as novidades em primeira mão, antes mesmo de poder produzir vídeo a respeito, tá? Então, pega o link lá na descrição, me segue no Twitter. Não tenho conta, faz uma continha rapidinho e só alegria, tá, pessoal? Então, ó, seguinte, tamo junto, tamo junto, beleza? Eu não quero, eu não quero, de verdade, eu não quero que o jogo continue com esses problemas, né? A galera jogando com medo de perder C. Eu tô jogando com medo, porque a qualquer momento eu posso perder. Por isso, tipo, todos os dias eu pego e faço uma cópia daquela pasta do computador que eu mostrei pra vocês. E, cara, eu não quero mais, assim, entendeu? Eu não quero mais jogar desse jeito. Eu quero jogar do jeito que tem que ser. A experiência é definitiva. Acho que todo mundo, né, o jogo, ele não é barato. Todo mundo, né, investiu um dinheiro suado nele. Vamos esperar, semana que vem, mais novidades. Assim que sair o update, eu vou dar uma lida em toda a nota lá. Se pá, eu faço um vídeo também, traduzindo, explicando tudo que mudou. E vamos torcer pra que isso seja corrigido em primeiro lugar. Galera, é isso que eu tinha a falar pra vocês. É, volto a pedir pra que me sigam no Twitter, tá? Em todas as redes sociais, se possível. E a gente vai conversando. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.